Apresentamos o programa Foco. TV Nova Brasil. A TV da família brasileira. Atenção para o top de 5 segundos. E nós estamos fazendo o grande sorteio desta linda camiseta. Para participar é muito fácil. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e você já estará concorrendo a esta linda camiseta. Boa noite! A partir de agora nós começamos mais um programa Foco para você. E hoje está aí perdido o nosso programa. Nós temos bastante novidade aqui no programa Foco e eu quero convidar você para ficar ligado no nosso programa. Daqui a pouquinho também nós temos mensagem da Palavra de Deus. Nós temos tudo aqui em nosso programa. Para você que está assistindo, uma boa noite! E eu quero dizer para você, você ainda que não inscreveu no canal, inscreve em nosso canal. Inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você venha concorrendo o nosso sorteio. Hoje ainda nós vamos sortear para você uma camiseta do programa Foco. E nós continuamos com o nosso programa Foco para você. Gente, hoje tem uma matéria bastante especial aqui no nosso programa e eu quero que você, eu quero que você preste bastante atenção. Gente, nós vamos falar na matéria de hoje sobre as pedras. Umas pedras enormes que têm caído. A gente não sabe se é do espaço, não sabe de onde vem, mas pedras enormes, com uma perfeição muito grande que nem o cientista sabe explicar como essas pedras foram paradas nesse determinado lugar. Então daqui a pouquinho eu vou estar rodando o vídeo para você, para você ver essa matéria que nós estamos fazendo. E as novidades de hoje no nosso programa nós vamos mostrar sobre as pedras arredondadas. De onde vieram essas pedras? E por que elas estão aqui? Muitos cientistas não conseguem entender por que essas pedras aparecem no meio de florestas, no meio do mato, no meio de praias. Gente, todo jornal, eles escrevem sobre as esferas misteriosas. E as esferas são enormes, maiores do que ser humano, que ninguém consegue nem tirar do lugar. E aonde elas caem, elas fazem buraco profundo. Como você está vendo aí na reportagem, são pedras maciças mesmo. Essas pedras são muito fáceis de encontrar no meio da natureza. E como ela chegou a esse formato? Ninguém consegue explicar o motivo. Cada pedra mais bonita do que a outra, nós encontramos no meio da natureza. Você está acompanhando aqui, diretamente do programa Foco, as novidades que acontecem no mundo. O cientista não consegue entender como elas assumem essas fórmulas. Às vezes eles perguntam se é os índios que esculpiram, mas seriam perfeitas demais para o ser humano esculpir essas pedras. E aliás, são muitas pedras que existem no mundo, em várias partes do mundo. Eu quero que você, como telespectador, você que está assistindo o nosso programa, eu quero que você pesquise sobre essas pedras. E você pode deixar o comentário aí, embaixo do vídeo, para que nós venha saber o que você pensa sobre esta reportagem e sobre essas pedras. Essas pedras que você está vendo é como um melão. É chamado de pedra melão porque ela assume um tipo de fruta. Essas outras pedras são pedras maciças que caíram à beira do caminho, outras caíram à beira de lagos. Aí você está vendo a pedra melão. Segundo relatos de alguns moradores, também já viram pedras caíram do céu. Elas aparecem como uma enorme bola de fogo ao céu. E ela acaba fazendo um grande estrondo quando cai ao solo. Fica aí, nesta reportagem e a pergunta no ar. E você pode pensar. Este é a reportagem do programa Foco de Hoje. Foco de Hoje. E hoje nós vamos fazer um sorteio da camiseta. Daqui a pouquinho eu vou estar no novo palco e nós vamos sortear uma camiseta para você. Né? Eu quero ritmo de alegria, ritmo de festa, as luzes curtando. e nós neste momento vamos fazer o sorteio. O sorteio da camiseta. Olha só, gente. A camiseta está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão. E nós vamos ver quem vai ser o sorteado. Né, gente? Vamos ver quem vai ser o sorteado desta camiseta. Olha. Vamos pegar aqui os nomes que estão aqui. eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha para vocês, gente. Está tudo aqui, ó. O nome dos inscritos estão aqui. Opa. Caiu aqui. E nós vamos... E nós vamos sortear agora. Presta atenção. Quem será valendo uma camiseta? Quem será que vai ser o senhor estás comigo? Camiseta. Olha só, gente. Quem que vai ganhar a camiseta do nosso programa? Pronto. Já chacoalhamos. Então, vamos ver. Vamos abrir agora. Vamos abrir. Vamos enfiar a mão dentro aqui. Opa. Caiu aqui. Não tem problema. Caiu. Peguimos o papel. Peguimos o nome da pessoa premiada. E quem ganhou? Presta bem atenção. Maria Anicedo. Maria Anicedo. Você ganhou esta camiseta. Opa. Deixa eu pegar aqui. Você ganhou a camiseta do programa Poco. Esta linda camiseta. vai para você Dona Maria Anicedo que ganhou esta linda camiseta. É isso aí, minha gente. E nós voltamos agora para o palco para a pregação da palavra de Deus. Um abraço. É isso aí, minha gente. gente, agora nós vamos para a pregação da palavra de Deus. Nós vamos falar do amor de Deus para a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. No capítulo 2 e no versículo 1º a palavra de Deus vai estar dizendo assim E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado por Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando o vinho a mãe de Jesus disse-lhe não tem vinho. E disse-lhe Jesus mulher que eu tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse ao servente fazei tudo o que ele vos disser e ali posta seis talhas de pedra que é a purificação dos judeus e cada um cabia dois ou três amudes. Disse-lhe Jesus enchei essas talhas e quando encheram a talha e disse tirai agora e levai para o mestre Sala e logo o mestre Sala provou a água feito vinho e não sabendo de onde viera ele disse ao servente que tinha tirado a água chamou o mestre Sala o esposo e disse todo homem foi o primeiro vinho bom e depois que o povo já teve vido bem ele coloca o inferior tu guardaste até agora o bom vinho irmãos aqui nós estamos falando sobre a transformação da água e do vinho gente Jesus ele foi numa festa estava ele estava os discípulos também estavam lá e aí irmãos Jesus ele ali caba o vinho caba o vinho da festa chega Maria mãe de Jesus e diz acabou o vinho ele disse mulher que eu tenho contigo que que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora aí Maria falou opa o negócio é com ele ó falou para o servente da casa faça tudo aí que ele mandar o que ele mandar vocês fazem e aí o que que aconteceu Jesus mandou que ali enchesse cem estalhas de água e quando encheram essas talhas de água grande mandaram levar até o mestre sala mandaram levar até o homem que era responsável pela festa e quando chegaram com a água já não era mais água a bíblia diz que não era mais uma água mas quando eles provaram era vinho então o que aconteceu Jesus ele transformou a água em vinho e aí o dono da festa aquele homem que tomava conta da festa ele não entendeu ele disse olha todos todos eles colocam primeiro o vinho ruim quando está acabando eles colocam o melhor vinho no começo da festa quando o vinho está acabando ele coloca o inferior porque aí o pessoal já está indo embora tudinho os últimos vinhos é o vinho mais inferior da festa mas vocês estão fazendo ao contrário vocês serviram o ruim vinho primeiro e agora por último vocês estão servindo o melhor vinho da casa irmãos o que que dá a entender isso aí dá a entender meu irmão você que está passando luta você que está passando por tribulação você que está sofrendo até agora você tem até reclamado da tua vida dizendo assim pra mim nada não dá certo pra mim olha eu estou passando estreito eu quero dizer eu quero dizer pra você que o melhor vinho Deus tem guardado para a sua vida para o final da festa então eu digo em nome de Jesus você que está assistindo essa mensagem essa palavra ela vem para não desanimar para que você não venha desanimar da tua vida para que você não venha é colocar no seu coração que você já perdeu que você é um derrotado porque Deus ele pode fazer um milagre na sua vida assim como Jesus transformou aquela água em vinho ele pode mudar a sua vida em um piscar de olhos basta você crer basta você confiar basta você entregar a sua vida para Jesus e ele vai fazer a transformação na tua vida então eu quero dizer pra você você que está ouvindo esse programa né eu quero dizer pra você que ainda não é o fim eu quero dizer pra você que Jesus ele pode mudar a tua história ele pode mudar a sua vida e tudo isso num piscar de olhos amém irmãos amém eu quero mandar um abraço para quem está assistindo aqui agora né lá para o pessoal do quiosque Recanto Feliz né amigo Dioguinho que está assistindo ali ó lá do quiosque Recanto Feliz eu quero mandar um abraço também para o Cláudio Cláudio eletricista que nunca perde um dos nossos programas um abração pra você Cláudio eu quero dizer pra você que assim nós cheguemos ao final dessa mensagem e afirmo de novo Jesus pode transformar a tua vida a tua vida que está triste a tua vida que está amarga Deus pode transformar a sua vida é só você crer eu quero orar juntamente com você agora você que quer colocar um copo d'água aí pra você receber a cura pra você receber a libertação fecha o teu olho e ora junto comigo Senhor amado Deus em nome de Jesus agora Pai eu apresento essa pessoa que está ouvindo Pai essa programação eu apresento essa pessoa Pai que está agora meu Deus participando dessa oração que está com os olhos fechados Pai Senhor meu Deus abençoa essa água uja essa água que essa água a partir de agora seja remédio e quando essa pessoa tomar essa água Pai que ela venha Pai receber o teu milagre vem receber a tua cura em nome de Jesus e assim nós chegamos ao final de mais uma programação esperamos que você tenha gostado e eu peço pra vocês inscrever aqui no meu canal ativar o sininho de notificação você também vai estar participando do nosso sorteio sábado que vem estarei sorteando mais uma bíblia pra você eu quero dizer pra você teve uma pessoa que foi sorteada até agora lá no mercado Jair não foi retirado da bíblia gente vai estar lá no mercado Jair vai lá retirar o seu presente que você ganhou aqui no programa e assim nós terminamos e até sábado que vem se Deus quiser Música 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 Música